Vamos lá Lucas, é meu sutiã Marca pra nós se ver Pode ser pra viver Hoje eu quero você Do teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de rapo Vou fazer aqui no escada um pouquinho, vamo De quatro, eu quero o espaço Se avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu passo a fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldin Chamei os cria pra base, vai rolar Vai! De quatro, eu jogo o rabo De quatro, eu jogo Ei! Foca no Lucas, vai! De quatro, eu jogo o rabo De quatro, eu jogo o rabo Sequência de toma, toma sequência De quatro, eu jogo o rabo Sequência de toma, toma sequência Vitor NG Será que dá pra subir aqui? Um pouquinho? Não, não vou fazer pra pagar o metrô, né? Não vai quebrar então Ela viaja nos maloca Nos cara que é do corre Que gera na favela Que pega e não se envolve Ela é da zona sul Eu sou da zona norte Vai rolar festinha pra táquilo Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Se pá tem balão Se pá tem balinha Vou ficar na onda Vou perder Na onda Na onda da bala Eu sento na Na onda do bordo Na onda Vem pro lado aqui Que eu não quero ficar na tua frente Na onda do louco Eu gosto não pra lançar Na onda da bala Eu sempre tava Na onda do bordo Na onda do bordo Fode, fode gostoso Fode, fode gostoso Bye